Cada dia aperta mais, e o potencial de produção de agora em diante, cada dia é perda, daqui para frente mesmo, que o ano corra bem. Não é mais aquela expectativa de alta produção, isso esquece, já se foi. Uma safra perdida. É assim que o produtor Valtensir Verlang, de Selva, define a safra atual. A estiagem no Rio Grande do Sul já fez com que o milho da propriedade fosse retirado para a produção de silagem. Como vocês podem ver, eu tenho até uma espiga aqui. É triste de ver, ela formou um pouquinho, e onde ela está virada, aqui praticamente nem formou grão. Um sabuguinho de nada. Pode olhar, ela tem uns grãozinhos ainda, mas como agora, hoje nós estamos no dia 23 de dezembro, como não tem previsão até o dia 28 agora de dezembro, praticamente isso aqui vai enxugar, vai enrugar, e não vai dar muita coisa, vai dar 10 por hectare, 15 por hectare talvez, e vai ser um milho ruim, se tivesse deixado, ia ser um milho ruim para colher, porque ele vai murchar a espiga, ela vai se dobrar e a máquina nem consegue debulhar esse grão. E como é uma espiguinha pequena, ela até na espigadeira da máquina, na plataforma, ela pode até nem entrar dentro, o rolinho puxa ela para baixo e a perda vai ser muito grande. Então, é uma lavoura que foi comprometida, né? A área era financiada pelo Proagro. Ainda assim, o prejuízo é grande. A lavoura possui alto investimento em tecnologia e potencial para 250 sacas por hectare. De toda maneira, vai ser um ano ruim de se trabalhar. E nós começamos essa lavoura aqui em agosto, agora não deu nada, plantio agora. Agora, está se fechando a janela de plantio, a área recomendada de plantio de soja, por exemplo, é final do ano agora, 31 de dezembro, e nós temos aí poucos dias. E como não tem previsão, esse ano não se planta mais soja. Talvez ano que vem. Tem gente arriscando, plantando um pouco, mas com essa pouca umidade que deu, algumas regiões aqui, deu um pouco de chuva. 10, 15, 20 milímetros, ela não é suficiente para fazer a semente germinar. Então, esse soja que está plantado, se fosse dar uma chuva de 10 ou 15 milímetros, tranquilo. Mas como não tem previsão, vai ser uma lavoura que está condenada já. Até o final de dezembro, o produtor ainda não tinha plantado nada de soja, esperando a chegada da chuva. Então, é bem delicada a situação. A gente está... Não dá para se desesperar porque nós temos que... Isso faz parte da natureza, né? Então, quem não estava preparado vai sofrer um pouco mais. E quem estava preparado já para essa situação vai se sobressair, né? Mas para nós repor o caixa que está faltando agora e não conseguir plantar, nós vamos levar três anos para recuperar essa safra perdida, né? Então, é bem complicado, né? Uma das alternativas avaliadas por Voltencir é plantar novamente milho para grãos ou silagem. Também é possível plantar soja até 15 de janeiro. No entanto, as expectativas são baixas. Não com o potencial que teria já uma vez, né? Mas, assim, é uma perspectiva de colher. Seus 30, 40, 50 por hectare, tudo depende dali para frente como vai. Além disso, os produtores poderiam apostar no feijão. No entanto, poucos possuem as sementes. É, o que a gente está falando com o departamento técnico, com as pessoas, com os agricultores, com os vizinhos, né? A gente troca ideia, né? O que fazer? A gente está falando com o departamento técnico, com as pessoas, 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 com